De cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair De cada história que caiam todos os capítulos que puderem cair E pra chorar só se precisa estar indo Pra voltar só se precisa estar indo E pra chorar só se precisa estar indo Pra voltar só se precisa estar indo Ah, lindo Ah, lindo Ah, cedo a vela que clareçava Escreta o cheiro da mala que hoje eu carrego O amor é cego, não nego A faca é cega, não nega Cega a esperança Cega de frente e de pó O amor é cego, não nego A faca é cega, não nega Cega o nó Cego de dor, de dó De cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair De cada história que caiam todas as folhas que puderem cair E pra chorar só se precisa estar indo E pra chorar só se precisa estar indo E pra voltar só se precisa estar indo Escreta o cheiro da mala que hoje eu carrego O amor é cego, não nego A faca é cega, não nega Cega a esperança Cega de frente e de pó O amor é cego, não nego A faca é cega, não nega Cega o nó Cego de dor, de dó Cego de dor, de dó E cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair E cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair